Sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou o cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para, dias sim, dias não, vou sobrevivendo sem o arranhão. Da caridade de quem me detesta. Vejo o futuro repetir o passado, vejo o museu de grandes novidades, mas o tempo não para. Não para, não para, não para, o tempo não para.